Capaz 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 Sobre 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 Acima 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 Acidente 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 Aventura 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 Recioso 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 Aceita 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 Permitir 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 Já 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Apaz Capaz 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 Sobre 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 Acima 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 Acidente Aventura Acidente Aventura Aventura Recioso Aceita Aceita Permitir Permitir Já Já Pedir emprestado Pedir emprestado Ambos 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ambulância 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 Anjo. 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 Bravo. 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 Qualquer. 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 Discutir. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Comparecer. 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 Ambos. 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 Além disso. Além disso. Ambulância. 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 Entre. Entre. Anjo. Anjo. Bravo. Bravo. Qualquer. Qualquer. Discutir. 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 Por aí. Por aí. Comparecer Acordado 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 Mau 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 Vezibol 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 Banhar De praia De praia De praia De praia Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tornar-se 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 Atrás 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 Acordado Acordado Mau Mau Vesibol Vesibol Basketball Basketball Banho 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 Banhar Banhar De praia De praia Por quê? Por quê? Tornar-se Tornar-se Atrás Atrás Acreditam 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 Pertencer 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 Ao lado Olavo 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 Melhores Mordida 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 Contra 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 Quadra 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 Sangue 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 Quadra 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 Acreditam 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 Pertencer Pertencer Ao lado Ao lado Ao lado Melhores 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 Mordida Mordida membrane Educa Edition Golpe Contundente Contundente Outro 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 Publicum Chats 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa De qualquer forma, pedir desculpas, pedir desculpas, pedir desculpas, pedir desculpas, apreciar, 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 pausa, 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 brilhante, 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 outro, outro, público. Público, chato, chato, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer forma, pedir desculpas, pedir desculpas, apreciar, 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 pausa, pausa, brilhante, 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 trazer, 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 trase e rr r o r 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 Calma 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 Capitão 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 Cuidado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dinheiro 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 Castelo 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 Causa 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 Comumoro 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 Trazer Trazer Erro Erro Calma 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 Capitão 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 Cuidado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dinheiro 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 Castelo Castelo Causa Causa Comumoro Comumoro Século 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 Certo 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 Barato 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 Escolher 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 Círculo 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 Inteligente 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 Escolher Escalar Escolher Escalar Escalar Costa 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 Coutar 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 Século Século Certo Certo Barato Barato Escolher Escolher Círculo Círculo Classe Classe Inteligente Inteligente Escalar Escalar Costa Costa Coutar Coutar Faculdade 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 Pente 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 Confortável 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 Cuadrinho 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 Empresa 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 Reclamar 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 Computador 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 Confundir 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 Construir 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 Paravance 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 Faculdade Faculdade Pente Pente Confortável Confortável Quadrinho Quadrinho Empresa Empresa Reclamar Reclamar Computador Computador Confundir Confundir Construir Construir Paravance 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 Conter 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 Xadrez Cedrez 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 Chinês 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 Continuar 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 cópia de bolha bolha caverna claramente 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 armário de roupa armário de roupa claramente 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 grades Xadrez. Xadrez. Chinês. Chinês. Continuar. Continuar. Cópia de. Cópia de. Bolha. Bolha. Caverna. Caverna. Claramente. Claramente. Armário de roupa. Armário de roupa. Corrigir. Corrigir. Tosse. 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 Contagem. 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 Quezal. Casal Coragem 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 Exceto 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 Droga 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 Criu 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 Perigoso 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 Sombrio 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 Morto 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 Tosse 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 Contagem Contagem Casal Casal Coragem 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 Exceto Exceto Troca Troca Criu Criu Sombrio Sombrio Morto Morto Crida 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 Glicioso 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 Dicionário 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 Diferente 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 Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Desenhar 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 Mudar Durante 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 Querida Querida Delicioso Dicionário Diferente Difícil Difícil Diligente Diligente Dividir Dividir Em dobro Em dobro Desenhar Desenhar Durante Durante Cedo 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 Envergonhado Engenheiro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Até 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 Sempre 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 Engenheiro 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 O suficiente O suficiente Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Excitar 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 Poder 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 Resto Restre RestreJar 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 Faixa de pedestre, coroa, 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 diariamente, diariamente. Diariamente, encontro, 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 oitavo, 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 excitar, excitar. Espero Espero Poderia Poderia Rachar Rachar Restejar Faixa de pedestre Faixa de pedestre Croa Croa Diariamente Diariamente Encontro Encontro Oitavo Oitavo Diferença 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 Dinossauro 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 Desajun 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 Poeira 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 Cava 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira ogueira Expressar Espreisa Encontro Fatima 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 Diferença Diferença Dinossauro Dinossauro Tonte Tonte Desejo Desejo Poeira Poeira Cava Cava Décima primeira Décima primeira Explicar Explicar Expressar Expressar Falha Falha Famoso 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 Culpa 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 Favor 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 Medo 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 Febre 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 Campo 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 Preenchir 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 Encontrar 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 Primeiro 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 Consertar 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 Famoso Culpa Culpa Favor Favor Medo Medo Febre Febre Campo Campo Preencher Preencher Encontrar 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 Primeiro Primeiro Consertar 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 Chão 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 Segue 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 Estrangeiro 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 Esqueço 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 Perdoar 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 Quarto 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 Ganho 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 Geral 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 Pegue 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 Presente 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 Chão Chão Segue Segue Estrangeiro 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 Esqueço 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 Perdoar Perdoar Quarto 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 Ganho 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 Geral Geral Pegue Pegue Presente 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 Globo 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 Objetivo 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 Boa. Grau. 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 Graduado. 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 Grama. 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 Morcioria. 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 Crescer. 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 Dar. Dar. Globo. Globo. Cola. Cola. Objetivo. Objetivo. Boa. Boa. Grau. Grau. Graduado. Graduado. Grama. Grama. Morcioria. Morcioria. Crescer. 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 Academia. 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 Hábito. 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 Metade. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Culhaita. 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 Favorito. 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 Amigáveis. 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 Mais distante. Mais distante. Mais distante. Martelo. 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 Academia. Academia. Hábito. Hábito. Metade. Metade. Lidar com. Lidar com. Colheita. Colheita. Favorito. Favorito. Amigáveis. Amigáveis. Frustrar. Frustrar. Mais distante. Mais distante. Martelo. Martelo. Lenço. 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 Ódium. 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 seu seu pesado 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 ocultar ocultar caminhava 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 Caminhada História 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 Friado 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 Honesto 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 Lenço Lenço Ódio Ódio Ouvir Ouvir Seu Céu Pesado Pesado Ocultar Ocultar Caminhada 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 História 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 Friado 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 Honesto 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome pressa 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 Machucar 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 IC 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 IMPORTANTE 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 INTRODUZIR 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 ilha 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 geleia 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 potz 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 trevail 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 com fome com fome pressa pressa machucar machucar ic ic importante importante introduzir 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 ilha 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 geleia geleia pot 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 Trabalho, trabalho, junte-se, 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 selva, selva. Selva, selva, somente, 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 manter. Manter, manter, manter. Criança, 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 criança. Cozinha, cozinha, cozinha. Gatinho, gatinho. Gatinho, gatinho. Conhecer, conhecer. Conhecer, conhecer. Lago, lago. Lago, lago. Língua, língua. 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 Junte-se. Junte-se. Selva. 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 Somente. Somente. Manter. Manter. Criança. 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 Cozinha. Gatinho. Gatinho. Conseção. Conhecer. 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 Lago. 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 Língua. 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 Lavandoria 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 Preguiçoso 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 Emprestar 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 Deixei 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 Dimitri 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 Linha 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 Trancar Dor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero 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 Lavandaria Lavandaria Preguiçoso Preguiçoso Emprestar Emprestar Deixei Deixei Demite Demite Linha Linha Usso Usso Trancar 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero Helicóptero Abraço 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 Ignorar 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 Interessante Interessante Deitar 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 Vida 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 Sluitário 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 Muito 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Máquina 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 Abraço Abraço Ignorar 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 Dentro Dentro Interessante 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 Deitar Deitar Vida 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 Solitário 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 Muito 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Máquina 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 Maneira 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 Março 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 Mercado 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 Casar 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 Maio 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 Significar 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 Remédio 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 Meção 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 Maio 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 Meio Louco Louco Maneira Maneira Março Março Mercado 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 Casar Casar Maio Maio Significar Significar Remédio Remédio Meção 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 Maio Meção 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 Mente Mente Senhorita 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 Momento 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 Movimento 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 Mudir 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 Film 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 Deve 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 Unha 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 Precisar 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 Vizinho 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 Mente Mente Senhorita 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 Momento Momento Movimento 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 Mulher Mulher Mover Filme 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 Deve 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 Unha Unha Precisar Precisar Vizinho Vizinho Nervoso 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 Nunca 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 Jornal 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 Legal 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 Minguem 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 Auto 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Oceano 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 Óleum 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 Nervoso 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 Nunca Nunco Jornal Nervoso Jornal 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 Nervoso Legal Ninguém Ninguém Alto Alto Avise prévio Avise prévio Oceano Oceano Óleo Óleo Me dês Me dês A medida A medida A medida A medida Milagre 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 A maioria É maioria É maioria É maioria É maioria Errumado 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 Arrumado Parulhento 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 Nada 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 Frequentemente 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 Só 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 Próprio 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 Pecotes 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 Medida Milagre 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 A maioria A maioria Arrumado 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 Parulhento 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 Nada 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 Frequentemente 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 Só 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 Próprio 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 Pecotes Pecotes Dor 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 Par 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 Palácio 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 Perdão 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 País 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 Passar 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 Paz 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 Perfeito 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 Cenário 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 Peça 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 Dor Dor Par 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 Palácio 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 Perdão Perdão País 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 Passar País Passar Perfeito Cenário Cenário Peça Peça Placa 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 Flama 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 Batata 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 Prática 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 Prémio 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 Puxares 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 Aluno 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 Empurrate Empurres 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 Trimestre 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 Placa Placa Poema Poema Batata Batata Prática Prática Preferires Preferires Prémio Prémio Puxares Puxares Aluno Aluno Empurrar Empurrar Trimestre 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 Bastante Corrida 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 Levantar 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 Ler 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 Registro 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 Recusar 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 Reparar 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 Respeito 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 Oposto 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 Rapido Rapido Bastante Bastante Corrida Corrida Levantar Levantar Ler 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 Registro 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 Recusar Recusar Repar 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 Respeito 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 Oposto Oposto Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Passado 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 Amendoem 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 Descasca 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Lagoa 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Privado 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 Rapidamente 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 Restaurar 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 Lado fora Lado fora Passado Passado Amendoem Amendoem Descasca Descasca Por favor Por favor Lagoa Lagoa Agência dos Correios Agência dos Correios Privado Privado Rapidamente Rapidamente Restaurar Restaurar Retorna 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 Rico 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 Rocha 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 Vista 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 Rosa 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 Grosseiro 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 Vela 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 Solgav 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 Salve. 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 Cronograma. 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 Retorna. Retorna. Rico. Rico. Rocha. Rocha. Lista. Lista. Rosa. Rosa. Grosseiro. Grosseiro. Vela. Vela. Salgado. Salgado. Salve. Salve. Cronograma. Cronograma. Ciencia. Ciência. 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 Cussar Arranhão. Cussar Arranhão. Cussar Arranhão. Cussar Arranhão. Segundo 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 Peres 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 Frase 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 Servir 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Deve 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 Forma 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 Compartilhar 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 Ciência Ciência Cussar Arranhão Cussar Arranhão Segundo Segundo Parece Parece Frase Frase Servir Servir De Várias De Várias Deve 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 Forma Forma Compartilhar Compartilhar Estante 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 Brilho 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 Tiro 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 Vasco 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 Gritar 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 Tímido 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 Silencioso 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Sentar 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 Estante Estante Brilho Tiro Tiro Baixo Baixo Gritar Gritar Tímido Tímido Silencioso Silencioso Desde há Desde há Senhor Senhor Sentar Sentar Sexto 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 Tamanho 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 Flar 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 Dormir 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 Suave 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 Spirar espirrar 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 assim 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 Solo 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 Ruz 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 Saco 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 Sexto Sexto Tamanho Tamanho Polar Polar Dormir Dormir Suave Suave Espirrar Espirrar Assim 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 Solo 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 Ruz Ruz Saco 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 Vendar 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 Assustado 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 Sétimo Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Em breve Em breve Em breve Em breve Azidar 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 Espaço 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 Lobo 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 Discurso 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 Vendar Vendar Assustado 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 Algum lugar Em breve Em breve Azidar Azidar Espaço Espaço Lobo Lobo Discurso Discurso Gastar 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 Aranha 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 Espalhar 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 Ficar de pé. De grau. De grau. De grau. De grau. Ainda. 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 Estranho. 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 Greve. 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 Estúpido. 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 Tal. 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 Gastar. Gastar. Aranha. Aranha. Espalhar. Espalhar. Ficar de pé. Ficar de pé. De grau. De grau. Ainda. Ainda. Estranho. Estranho. Greve. 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 Estúpido. Estúpido. Tal. Tal. Encelerado. 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 Fornecem. 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 Doce. 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 Balanço. 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 Mesa. 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 Leva. 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 Gosto. Gosto 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 Ensinar 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 Contar 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 Terrível 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 Ensolar 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 Fornecem Fornecem Doce Doce Balanço Balanço Mesa Mesa Leva 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 Gosto 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 Ensinar Ensinar Contar 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 Terrível Terrível Do que Do que Do que Do que Do que Teatro 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 Ladro 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 Pensar PENSAR Isto Apesar Através 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Lançar 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 Gravata 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 Do que? Do que? Teatro Teatro Ladra-o 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 Pensar Pensar Isto 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 Apesar Apesar Através 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 gravata muito pequeno cansado 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 sujeito 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 varres 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 lágrima 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 estes 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 idade muito pequeno muito pequeno Cansado Cansado Juntos Juntos Sujeito Sujeito Varrer-se Varrer-se Lágrima Lágrima Estes Estes Também Também Tor 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 Cidade Cidade Tradicional 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 Viagem 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 Tesouro 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 Problema 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Guarda-chuva 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 Compreendo 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 Universidade 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 Chatiap 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 Tradicional 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 Viagem Viagem Tesouro Tesouro Problema Problema Confiar em Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Guarda-chuva Guarda-chuva Compreendo Compreendo Universidade Universidade Chateado Chateado Útil 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 Valioso 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 Vários 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 Grande 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 Pasta de dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES Revisão 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 Aldeia 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 Esperar 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 Peria 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 Quer 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 Útil Útil Valioso Valioso Vários Vários Grande Grande PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES Visão 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 Aldeia 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 Esperar Esperar Anat Peiras Todo Mas Tu ees 가루 Vários Tende Nos 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 Nós Vestem 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 Que 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 Onze 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 Qual 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 Por que Por que Por que Por que Por que Vài 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 Sem 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 Maravilha 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 Trabalhos 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 Nós Nós Vestem 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 Que 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 Onze 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 Qual 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 Por que Por que Por que Vài 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 Sem 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 Maravilha 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 Trabalhos Trabalhos Maravilha Cam Ve Con Próximo